E nós vamos diretamente para a primeira reportagem do programa. Nós tivemos olheiros do Chelsea, do time inglês aqui em São Paulo, e o CQC correndo atrás deles. Olha, ó, mato. Todo moleque sempre teve um sonho, ser jogador de futebol. Por isso tem tanta gente reunida aqui em São Paulo para participar de uma peneira, onde olheiros do Chelsea vão escolher crianças para jogar lá na Inglaterra. Vai ter muitos jogadores de futebol aqui, celebridades, seus filhos. E o CQC querendo estragar o sonho dessa garotada. Muito fácil de jogar bola. Ele faz muita bagunça, teu filho? Não, ele é muito comportado, muito disciplinado. Eu jurava que você trouxe o seu filho aqui, porque talvez ele vá para a Inglaterra e fala, vou ficar livre desse moleque. Não, muito pelo contrário. Se ele for, eu vou junto. Qual o nome do seu filho? Luíde. Não é nome de jogador. Lógico que é Luíde. Você tem que mudar. Luíde Lorenzo. Não. Ah. César. Índio. Pronto. Índio. Põe índio, vira lateral direito. Cris Flores, você trouxe o seu filho aqui para tentar a vida de jogador de futebol, porque na Record não está bom para você. Quem sabe alguém dá certo na família, né? Leva a mãe para morar em Londres, já pensou? Essa era a intenção. Essa é a intenção, quem sabe, né? Qual o nome do seu filho? Gabriel. Qual o time do Gabriel? Palmeiras. É difícil a vida, né? Ele já está crescendo com ódio do futebol. Não, é bom porque ele já sabe perder. Essa mulher cada sonha em ser jogador de futebol, mas não faz ideia ainda o quanto essa profissão está desprestigiada. Por isso, eu vou acabar com o sonho delas desde a infância e mostrar outras possibilidades de emprego. Pensa no futuro. Daqui a 10 anos, o chinês vai ser a língua mais falada do mundo. Quer falar chinês? Não. Vai, yakisoba. Fala comigo. Yakisoba. Rolinho Primavera. Rolinho Primavera. Ótimo, até o futuro, moleque. Você quer ser jogador de futebol sim ou não? Quero. Por quê? Porque deve ser muito legal. Sabe que não tem futuro isso, né? Sim. Por que você não tem uma atividade que vai te dar dinheiro? Agricultura. Agricultura. O tomate está quase um real o tomate. Não. Você não acha que é bom, mãe, isso daí? É, o tomate hoje está muito caro, acho que está valendo a pena. Mais do que jogar. Com certeza. Vamos tirar esse sonho? Vamos embora, vamos embora. Vamos fazer. Isso, vamos para fazer. Vai. Você gostaria que seu filho fosse jogador de futebol? Ah, o que ele quiser ser, não tem muito... Tipo o goleiro Bruno, que é jogador de futebol. Não, esse não, esse eu conheço a história, não. Eu queria saber uma fofoca sua. Você trabalhou durante muito tempo com o pai do Felipe Andreoli. Ah, é verdade. O Felipe, ele ia, no caso, lá no seu trabalho. Ia mesmo. Ele puxava muito saco. Muito saco. O Felipe era o maior puxar saco que tinha. Ele ficava naqueles corredorzinhos da Bandeirantes. Estava puxando saco. Parabéns, você é ótimo. Parabéns, você é muito bom. Ele já tinha essa vontade danada de estar lá dentro. Você é o cara que fechou o gol. Você que foi o cara que fez o Chelsea não ser campeão. Você acha que trazer você aqui segunda-feira, nove da manhã, é uma vingança do Chelsea? Pode ser, né? Pode ser. O que você acha das crianças quererem ser igual a você? Você acha isso legal? Ah, legal, né? Você acha que a gente vai dar um bom exemplo, cortar o cabelo? Não, não. Porque tem um monte de criança aí que já deixando o cabelo crescer aí. Agora vocês estão sendo influenciados pela galera que era comentarista de futebol. O Falcão influenciou essa geração. Inclusive, eu queria te agradecer muito por você ter entrado na Globo e não ter entrado o Miller. Que p***. Ganso, você veio aqui pra quê? Pra fazer peneira também? Pra participar? Pra ir pro Chelsea? Vem fazer uma peneira aqui pra passar um pouquinho de peneira pra molecada. Não é pra ir pra Europa? Não, não. Ainda não. O São Paulo tá meio mal, hein? O que que tá acontecendo, Ganso? O São Paulo tá bem. Só tá faltando consertar algumas coisas que vai dar tudo certo. Consertar o meio de campo? É o meio de campo. Camisa 8 ali que precisa consertar. Tem cara, preciso fazer uma pergunta polêmica. Você tá com ciúme da Bruna Marquezine com o Neymar? Não, não. Não tô não. Ela não mudou a relação agora que ele tá com ela? Ah, ele não me liga mais. Jogava videogame sempre comigo, agora não quer saber de videogame. É só videogame com ela. Porque não me liga mais também? Não, ele tá... A gente se fala sempre. Não tem? Você não olha e fala... Quem ela pensa que ela é essa, amor, cresce? Você não faz umas coisas assim? Não, não. Nada é difícil. Eu queria mostrar pras crianças daqui que não vale a pena ser jogador de futebol. Não vale. Muita gente acha que é muito fácil. É só ganhar dinheiro, fama, mulher, pegar travesti. E não é só isso. Tem um lado ruim, concorda? Todo mundo pensa, vai ser uma gostosa. Não, né? O negão que faz a massagem. Normalmente é homem. E já aconteceu algum incidente? Incidente? Sei lá, o cara tá mexendo ali e a gente fala, opa, Belete, tá bem, campeão? Não, não. Como é que é tomar banho com o zagueiro? Não, não tomo banho com o zagueiro, não sei o que os caras tomam, não tomam, não. Mas assim, você tomar banho, vem ali o zagueiro, fala, olha que ruim, não tem essa coisa meio chata? Não tem. Não, lá do ruim? Não. Lá no Corinthians não tem esse negócio, não. CC na comemoração. O cara que vem te abraçar, valeu, gança, aquele cheiro de subaca. Aí é difícil, é duro de aguentar, viu? Quem que é o mais? Não, não pode falar. Não, fala, 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 pode falar. Fala aí entre linhas, a gente vai entender. Não pode falar. Fernandes, cara, legal. CQC, furo de reportagem, canso e ciúme da Bruna Marquezine. Agora, olha só, talento começa desde criança, vocês viram ali, né? É verdade. Começa desde cedo. É muito verdade, tanto é que eu tenho um sobrinho meu de dois anos que, quando ele crescer, ele já quer ser jogador. Tenho mal certeza. Porque, inclusive, dá pra ver isso. Ele não pode ver um traveco que ele já pede colo, sabe? Vem, vem. Olha lá, olha lá.